Desde pequeno eu aprendi que o bem-estar está ligado a uma alimentação saudável. Eu sempre quis ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Mas o que parecia ser um sonho distante começou a se tornar realidade com o Unidu. Com ele me tornei nutricionista e hoje auxilio as pessoas a terem uma vida mais saudável. Informe-se sobre o Unidu, o maior programa de bolsas universitárias de Santa Catarina. O Unidu